Oi! Tudo bem com vocês? Vamos ver que o pessoal está entrando aqui na nossa live. Que delícia estar participando dessa live aqui do canal Viva, comemorando o aniversário, né? Cantando parabéns para vocês. E, ó, estou muito feliz, acho que não só por ter o privilégio de estar falando aqui, de falar diretamente do Instagram de vocês, do canal Viva, mas também de assistir todos os dias Malhação, a reprise da minha época de Malhação, porque é uma alegria enorme e eu só tenho, assim, que agradecer essa época da minha vida, que só me trouxe felicidades e, para mim, é melhor ainda quando eu posso assistir, relembrar e falar disso com as pessoas que participaram junto, que fizeram desse momento realmente um momento inesquecível na minha vida. Então, eu estou cheia de perguntas aqui de vocês, vou responder as perguntas, vou falar também da personagem e o mais legal ainda é poder assistir duas vezes no dia, né? Então, eu assisto nesse horário e assisto às 4h15. Deixa eu ver quem está aqui na nossa salinha e um beijo para todo mundo que está entrando, um beijo grande. E, gente, bom, vou começar a contar o que que aconteceu, assim, comigo. Muita gente pensa que as pessoas, na verdade, quando elas me conhecem, elas perguntam se eu já cheguei no Rio, porque acho que a maioria sabe que eu não sou do Rio, que eu sou mineira, e elas perguntam se eu já cheguei no Rio direto, ai, meu Deus, a campanha, para fazer malhação. E não, foi um caminho muito longo. Vocês estão escutando a sinfonia da campanha daqui de casa? Eu não estou vendo aqui. Ai, peraí, agora eu estou vendo os comentários. Na verdade, quando eu fui para o Rio, com 18 anos, eu tinha um objetivo muito certo, assim, na minha cabeça. Eu sempre soube o que eu queria ser, aonde eu gostaria de chegar, o que que eu queria para a minha vida. Eu tinha isso muito certo, assim, dentro de mim, desde os meus oito anos de idade, mais ou menos. Então, eu lembro que eu perguntei para minha mãe uma vez, com oito anos, falei, mãe, se eu quiser ser atriz, se eu quiser ser cantora, porque eu já cantava, desde os seis anos, eu já cantava nos teatros da escola, em consagração de Nossa Senhora, em apresentações. Então, desde muito nova, eu participava de festivais de música. Então, eu já tinha essa coisa de artista dentro de mim. E eu perguntei para ela com oito anos, para minha mãe, falei, como é que eu faço? Para onde é que eu vou, se eu quiser ser uma artista conhecida? Aí minha mãe, ah, minha filha, aí você tem que mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Eu falei, com quantos anos eu posso fazer isso? Ela, você tem que fazer isso com dezoito, quando você for maior de idade, que aí você vai poder dirigir. Então, para mim, era uma coisa muito louca, porque acho que para ela, ela estava respondendo a pergunta de uma criança, que estava fantasiando, assim, né? Porque, querendo ou não, isso era uma utopia. Era uma coisa muito difícil. Eu não falo impossível, porque a frase do meu Instagram é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu acredito no impossível, sabe? Eu acho que a gente pode tudo que a gente deseja. Se a gente deseja de verdade, com o coração, e a gente sente que aquilo é uma realidade e que aquilo já faz parte da nossa vida, a gente consegue. Então, eu sempre acreditei muito nisso. E aí, eu pensei comigo, bom, quando eu fizer, então, dezoito vai ser maravilhoso, porque aí eu vou poder ser uma atriz, eu vou ser uma pessoa conhecida, eu vou fazer novela, e eu era apaixonada já pelas novelas. Dito e feito, quando eu fiz dezoito anos, eu falei assim, mãe, eu vou me mudar para o Rio. Ela, tá bom, mas como? Falei, não, lembra que eu já conversei com você lá atrás? Eu vou me mudar para o Rio. Ela falou, mas não tem jeito de você se mudar para o Rio. Você não conhece ninguém no Rio, eu tenho a minha madrinha que mora no Rio e que era uma pessoa que eu tinha pouquíssimo contato, porque desde que eu nasci, ela já morava lá. Então, era uma pessoa que eu via uma vez no ano, sabe? Mais tarde, lá pra frente, a gente se aproximou muito e a gente teve uma relação ótima e que foi fundamental na minha vida, mas até então, eu não tinha contato com ela. E a minha mãe falou, não tem ninguém para você ir, você vai, não pode ser solta numa cidade grande assim, não dá. Eu falei, não, alguma coisa vai acontecer e eu vou para lá. Gente, eu não sabia, assim, nem por onde começar, não sabe nem o que era o Rio de Janeiro, sabe? Uma cidade de 90 mil habitantes. Eu só sei que chega um aluno do meu pai na época, toca a campanha lá de casa e eu fui atender. Ele falou, Mariana, eu vim devolver um equipamento do seu pai porque eu estou de mudança. E esse aluno do meu pai, ele era meu amigo, eu era muito amiga da namorada dele. Ele era mais ou menos da minha idade. E ele falou assim, eu falei, mas você está de mudança pra onde? Ele falou, eu vou morar no Rio, eu vou fazer teatro. Eu falei, o quê? Eu vou com você. Eu falei, eu vou com você, não existe outra poça e eu vou, veio aqui conversar com a minha mãe. E ele entrou lá em casa, ele, mas como assim você vai comigo? Eu falei, eu não sei como que eu vou, mas Deus colocou aqui nesse momento que eu vou com você, onde você vai morar? Eu vou morar numa república da minha cunhada, mas por um tempo determinado, porque depois eu vou procurar um apartamento. Falei, então vê se tem lugar pra mim nessa república. E assim eu fui, gente. Com a cara e com a coragem. E me matriculei na mesma escola dele e quem pagava essa escola pra mim era o meu padrinho, o Tite, que mora em Franca. E os meus pais não tinham condições, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só tinha uma certeza na minha vida, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não pensava no caminho, eu só pensava que ia dar certo. Aí fui. E cheguei lá, eu lembro que no primeiro dia de aula, eu pensava assim, como que eu chego nessa escola? Aí perguntei pras meninas que moravam comigo, elas, olha, você tem que pegar dois ônibus. Aí eu, mas onde que é o ponto de ônibus? Elas meio que correndo pra sair pra trabalhar. Ai, Mariana, não sei, vai perguntando. Isso eu fui perguntando na rua, ou seja, quem tem boca vai a Roma. Porque eu fui assim, eu parava no lanchonete, eu, como que eu faço pra chegar em Laranjeiras? Ai, pega um ônibus que você vai chegar até tal lugar. Porque isso eu morava na Tijuca, que era longe de tudo. Enfim, cheguei, fiz meu teatro, fiz um ano e meio de teatro, dois anos. Não, fiz dois anos de teatro. Nada acontecia. Aí eu trabalhava, eu fazia teatro de manhã, eu trabalhava no shopping à tarde. E eu consegui montar uma banda, uma bandinha acústica. Eu fazia show nos quiosques da Lagoa. Então, gente, eu comecei a movimentar. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava de manhã. Eu era vendedora de uma loja no shopping. Então eu saía do shopping 10 horas da noite e depois eu ia pra fazer, ia fazer os shows. Ou às vezes ia panfletar em porta de festa, entregar brinde. Eu sempre dava um jeito de ganhar uns 10 reais. Sempre. Porque aquilo me ajudava muito a me manter no Rio. E assim as coisas foram acontecendo. Vários momentos eu quis desistir. Porque nada grandioso acontecia. E cada vez menos eu tinha dinheiro e condições de ficar lá. E meus pais, mesma coisa. Então, eu fui cansando, assim. Eu fui ficando... Nossa, teve um momento que eu tava bem depressiva, assim. Eu tava bem triste. Porque parecia que o negócio não ia. Mas eu coloquei aquilo na minha cabeça de uma tal forma de que ia acontecer. E como eu disse antes, que não tinha possibilidade de não acontecer. Que eu acredito muito que o universo ele vai conspirando pra que as coisas aconteçam na sua vida. Desde que você deseje com total força. E que aquilo seja uma verdade pra você. Depois de 4 anos... Então, assim. Eu tô acelerando a história. Porque tem muita história. Depois de 4 anos. Depois de fazer 500 testes na Globo. Teste de elenco de apoio. Eu não passava em nada. Nada, nada, nada. Depois de fazer muita coisa. É... Eu... Enfim, passei no teste pra fazer Yasmin na Malhação. E no meu teste... Que eu... Eu fui fazer o teste. Eu falava assim... Ai, meu Deus. Mais um teste. Falei... Eu nunca cantei num teste. Eu vou cantar nesse teste. Falei... Eu vou cantar. Aí virei pro Paulo Paulo Paredes. Um beijo, Paulo, se você tiver me assistindo. Que era o produtor de elenco da Malhação nessa época. E falei... Eu queria cantar uma música. Aí ele falou... Não, não. É só pra você fazer o seu texto aí. Não é pra cantar. Falei... Não, não. Eu quero cantar. Deixa eu cantar. Porque eu preciso cantar. Vai que você precisa de alguém aí daqui a pouco que... Que... Que cante. Um personagem que precisa cantar. Então eu vou cantar. Aí cantei. Ele gravou. Ele pediu pra eu cantar outra música. Aí cantei outra música. E tá. Uma semana depois. E eu assim... Agora. Agora. Agora vai. Meu pai amado agora tem que ir. Porque senão... Não sei. Não sei se eu tenho mais força pra... Pra tentar. E gente... Hoje em dia um ano passa muito rápido. Porque a gente tem muita informação. Tem internet. Tem 500 coisas acontecendo. Vocês tem noção que nessa época... Isso tem 12 anos. Eu tinha um celular... Que o meu celular ele não mandava nem mensagem de texto. Ele só recebia a chamada. Ele era... Ele só fazia... Ele só fazia chamada quando eu tinha crédito. E eu recebia ligação. Eu não tinha... Não tinha mensagem. Eu não tinha computador na época. Era ainda época de Orkut. Então isso... É assim. A gente tá anos luz à frente disso tudo, né? Da época. E um ano ele passava. Ele parecia que eram 10 anos em um ano só. Então o tempo não não passava. E eu ali naquela tentativa insistente de que alguma coisa desse certo. Até que passei no teste. Passei no teste numa sexta-feira. E a gente começaria... Ia começar a gravar na segunda-feira em Angra. As primeiras cenas. Gente, foi o final de semana mais longo da minha vida. Porque eu pensava assim... Isso na sexta eu passei no teste. Segunda já tava tudo programado pra fazer a viagem com o elenco. Eu pensava assim... Esse pessoal vai me ligar. E vai falar que foi um engano. Que houve um equívoco. E que não sou eu que vou fazer essa personagem. Aí eu... Aí eu pensava assim... Na mesma hora. Não, Mariana. Larga de ser louca. Já foi. Já aconteceu. Agora... Agora vai. Agora vai dar tudo certo. Aí ao mesmo tempo vinha uma insegurança. Não, não, mas não é possível. É muito bom pra ser verdade. Enfim. Fui pra Angra. Eu só sei que eu fiquei nessa agonia até assistir o primeiro capítulo. Aí a minha agonia passou. Aí quando eu assisti, eu falei... É isso. Sou eu mesmo. Eu tô fazendo... Aconteceu. Eu fico até emocionada de falar. Porque... Gente, foi uma... É uma... É uma sensação que eu não consigo explicar pra vocês. Eu não consigo descrever. A sensação de ter conseguido. Então, quando perguntam pra mim... Mariana, quais são os seus sonhos? Eu falo... Olha, eu tenho meus sonhos. Mas eu já realizei o meu grande sonho. O meu grande sonho já foi realizado. Foi justamente esse. Dar o pontapé inicial. Começar a minha carreira. Mudar de vida. Porque tudo aconteceu... É... Num presente só, sabe? Numa caixinha só. Então, através da Yasmin, através de Malhação, a minha vida fluiu. Tudo. Foi uma transformação geral. É... A partir desse momento. Então, existe o que eu era antes e existe o agora, depois da Yasmin. Então, eu só agradeço, assim. Só agradeço essa personagem. Só agradeço a Deus por ter me dado oportunidade. Ter me dado força pra lutar sabendo que nada acontece de mão beijada. Que a gente precisa ser forte na vida. Que a gente precisa, mais que tudo, acreditar. Acreditar que é possível e que a gente consegue. E não desistir nunca. As coisas não vêm de uma hora pra outra. E, ah, eu desejo isso agora e semana que vem eu terei. Não é assim. Você precisa querer, acreditar, saber que aquilo vai acontecer e trabalhar pra aquilo. Fazer, dar o seu máximo, né? O seu melhor. Bom, já fiz a minha introdução. Uma introdução breve de 15 minutos. Será que eu gosto de falar? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. É... Yasmin falando comigo para o mundo que eu quero descer. Ó, essas gírias. Eu tive a liberdade, assim. A Patrícia Moretzon, que era autora. Ela me deu essa liberdade de colocar as minhas gírias. Eu, Mariana, para Yasmin. Então, eu já falava muita coisa com as minhas amigas de Araxá. Eu já falava o Jesus Apaga a Luz, que foi a Rafaela que criou o Jesus Apaga a Luz. Num carnaval que a gente fez lá em casa. E tava todo mundo dormindo no mesmo quarto. Todas as meninas, uma farra. E ninguém queria dormir. Todo mundo acelerada, conversando. Isso a gente devia ter uns 13 anos. E aí, ela falou assim, gente, eu tô com sono. Pelo amor de Deus, alguém desliga essa luz. E ninguém falava nada. E todo mundo gritando, gritando, gritando. Aí a Rafaela vira e fala assim, Jesus Apaga a Luz. Aí virou Jesus Apaga a Luz na nossa vida. E a gente sempre... E aí eu coloquei isso na Yasmin. E pegou muito. As pessoas me encontram hoje na rua. E falam, ai, fala Jesus Apaga a Luz. É muito engraçado. Então, essas gírias. Passa na praça. Fubazada. Fubá é uma coisa que a gente chama até hoje lá em Araxá. A gente sempre se chama de fubá. Nossa, mas fulana tá muito fubá. Nossa, mas fulana é muito fubá. Fubá é assim, entendeu? Vocês não entendem o que é o fubá. Eu vou responder umas perguntas, tá bom? Bom, primeira pergunta é do Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, 595. Débora e Yasmin eram uma dupla perfeita. Você conversa diariamente com a Natália? Bom, diariamente eu acho que eu converso só com a minha mãe, com o meu pai e com o meu marido. É sério, eu converso muito com as minhas amigas diariamente. Mas a Natália, a gente tem uma relação maravilhosa. A gente é muito amiga. Eu acho que quem mais eu tenho essa relação, que foi construída em Malhação, e que eu tenho até hoje muita amizade, é com a Natália, com o Jonatas, com o Rael, Carol Figueiredo. Deixa eu ver quem que é muito próximo também. É porque eu tô lembrando aqui das outras novelas. Mas eu tenho mais essa ligação, assim, com eles. O Joni eu converso bastante também, mas faz tempo que eu não falo com o Joni Massaro. Ai, gente, era todo mundo uma família ali. A gente sempre tava junto, fazendo... Era tudo muito junto, né? A gente, antes de gravar, a gente já chegava pra estudar. Então, a gente tinha aula mesmo, aula, como se fosse aula de teatro. De sete da manhã às onze da manhã. Aí todo mundo tomava banho lá e ficava gravando até umas sete horas da noite. Isso era todo... Eram todos os dias. Então, era bem puxado, assim. E era uma família, né? A gente morava todo mundo no mesmo prédio, pensa. Era muito legal. Claro que tinha uns momentos que eu ficava bem estressada. Mas era muito legal. Eu e a Natália éramos as mais velhas. Então, o pessoal era novo. Gente, o pessoal era muito novo. E eu sempre tive uma cabeça de uma pessoa de cem anos. Então, assim, às vezes, tudo que eu queria era que o texto ficasse decorado. Era que todo mundo acordasse no mesmo horário. E todo mundo não atrasasse pra entrar na van. Eu sempre fui muito metódica. A tia Mari, né? A tia Mari. Eu sempre fui a tia Mari. Desde os meus quinze anos. Tô vendo aqui, tá? Por isso que eu tô chegando o rostinho perto. Amei o batom, Adriana. Menina, esse batom é uma mistureba de quatro tipos de cores. Deve ter três camadas aqui de boca na minha boca. Ó. A Lef Amaral. Quão engraçado eram os bastidores? Os bastidores. Era assim, era... Gente, era muito sensacional. Porque era uma farra. Mas era uma brincadeira atrás da outra. Uma risaiada. Parecia um jardim de infância. A gente, assim. Nosso camarim das meninas. O que é Carol Figueiredo. Matava a gente de rir. Não tá escrito. Mas a gente ria muito. Era muita palhaçada. A gente sempre pregava peça um no outro. Sempre passava um trote. É... Nossa, era muita coisa. Muito. Era muito bom. Muito. E a gente sempre fazia festinha um na casa do outro nos finais de semana. Então, era a gente ali. Aí tinha a padoca ali na barra. Que era o nosso ponto de encontro. Uma padaria. Que ficava aberta, sei lá, 24 horas. Então, a gente sempre tava ali na padoca. E sempre tava todo mundo na piscina do prédio. Ah, era muito bom. Na praia. Então, a gente fazia tudo junto. E, claro. Brigava, discutia. Depois fazia as pazes. Como uma família mesmo. O Vitor Gomes. Mariana, já tem previsão pra voltar em alguma novela? Bom, Vitor. Muita gente me pergunta sobre isso. O que que acontece? Eu sempre fui cantora. Como eu falei antes. Desde os meus sete anos de idade que eu canto. Eu sempre desejei muito ter uma carreira como cantora. Investir nisso. Cantar, né? Porque eu me sinto muita vontade no palco. Eu gosto de estar. É o lugar que eu mais me sinto feliz. Eu acho que por isso que eu me sentia tão realizada fazendo a Yasmin. Porque a Yasmin cantava também. Então, quando eu não estava ali atuando, eu estava no estúdio gravando as músicas da Yasmin. Pra depois apresentá-las durante a trama. E, quando eu parei Malhação, não sei se vocês se lembram, mas eu gravei um disco. Fiz um primeiro show no Canecão, no Rio. Um pouco antes do Canecão fechar. Foi maravilhoso. Então, eu comecei a viver essa experiência de uma forma que eu gostaria muito. Que eu planejei que isso acontecesse. Mas aí, eu emendei uma novela. Depois de Malhação, que foi Araguaia. E não consegui trabalhar o disco. E ali eu entendi que se eu quisesse trabalhar a minha carreira de cantora. Eu teria que dar um tempo nas novelas. Porque não dá pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque as duas coisas exigem muito de você. Então, assim, eu tive que desmarcar shows que estavam marcados por conta de gravações de novela. E eu fiz essas quatro novelas na Globo. E falei. Foi uma conversa com eles e tudo mais. Falei, quando eu terminar essa última novela, que foi Além do Horizonte, eu vou dar uma pausa. Porque eu quero experimentar a minha carreira de cantora. Eu quero gravar disco. Eu quero fazer show. E só que também é um processo. É aquilo que a gente falou lá atrás. As coisas não acontecem da noite pro dia. É assim. Ah, eu vou lançar uma música agora. Semana que vem eu explodir no Brasil inteiro. Não é assim. Muitas vezes, quando você vê uma carreira de uma pessoa e você pensa assim, olha que sortuda essa pessoa. Ela foi lá, ela gravou. Essa primeira música que ela grava, ela explode. Mas, se você for olhar, essa pessoa tem anos de luta, de batalha, de trabalho árduo. De coisas que não aconteceram, de nãos, milhares de nãos que ela recebeu. E de continuar ali firme. Aí, de repente, estourou a música. Não é de repente. É consequência de muito trabalho. Então, assim. Quando eu parei, quando acabou Além do Horizonte, eu conversei com eles e falei da minha vontade de dar uma pausa. E assim, eu dei essa pausa. Mudei pra São Paulo. Comecei as minhas gravações, o meu trabalho todo musical com o Dudu Borges, que é meu produtor. E, assim, já tem quatro anos que a gente tá nesse processo. E agora que eu lancei o meu EP final do ano. Esse ano, até julho, assim, a gente já tinha 20 shows marcados no escritório. E que tiveram que ser cancelados, alguns adiados, por conta da pandemia do coronavírus. Mas que eu acredito que as coisas acontecem da forma como elas têm que acontecer. Nós estamos aqui, pessoal, para evoluir. Precisamos passar por algumas coisas na vida pra ter essa evolução. Então, a vida vai ser enfrentar problemas. Porque se tudo for mil maravilhas, a gente não evolui. A gente evolui na dor. E a gente evolui quando a gente tá feliz, aprendendo a agradecer pela felicidade daquele momento. Porque felicidade são momentos, né? Que a gente vive. Então, quando eu decidi fazer essa pausa e começar a minha carreira de cantora. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu teria que dar não pra alguns trabalhos, pra algumas novelas. O que não faz com que eu não seja mais atriz. Eu sou atriz? E daqui a pouco, sim, vou fazer uma novela, vou fazer um outro personagem, vou fazer um filme. Mas eu precisava desse tempo pra dar o pontapé inicial na minha carreira de cantora. Então, eu fiz o The Voice durante esse tempo, que lincava também com a música na minha vida. E assim, eu dei esse pontapé na minha carreira de cantora. E que nada impede, daqui a pouco eu volte a fazer uma novela. E assim, a vida. Fazendo projetos, eu quero... Eu não tenho... Não vou falar pra vocês, ah, o meu sonho é que isso... Não, o meu sonho de vida é me envolver sempre em projetos, em trabalhos que me deixem realizada. Que façam com que eu tenha momentos de alegria, de prazer, de felicidade. Que é isso que vale na vida. Muitas vezes, eu falo muito isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Às vezes, você projeta o seu sonho... Ah, quando aquilo ali acontecer, eu vou ser feliz. E às vezes, você conquista aquilo... E aí, você para e pensa assim, opa, que estranho, porque eu queria tanto conquistar isso, mas eu não tô feliz, eu não tô bem. Porque a felicidade, ela está muito mais no processo, em você conquistar o seu desejo, do que quando o desejo em si acontece. Então, a gente precisa aproveitar o processo. O processo da nossa vida, das nossas conquistas, do nosso objetivo, do nosso caminho, né? A nossa caminhada. Então, agora vamos para a pergunta do Felipe. Quem inventou a frase, minha nossa senhora da bicicletinha? Gente, eu não lembro. Minha nossa senhora da bicicletinha, dá em equilíbrio. Eu não sei, eu inventava tanta coisa. Eu via uma coisa, aí criava, colocava na hora, ali no texto. Nossa senhora do pão de queijo. Gente, olha isso. Nossa senhora do pão de queijo. Jesus apaga a luz, a senhora da bicicletinha. Não me mata com a faca da cozinha. Essa era a que mais bombava também. Tem muitas. No mesmo a rota que eu tô passada, para o mundo que eu quero descer. Tudo da época da malhação. De Yasmin. Ah, Yasmin Moraes pergunta. Pretende voltar às novelas? Bom, respondi já. E um beijo para você, Yasmin Magalhães. Uma questão de tempo, sim. Tudo, gente. Eu sou artista. Eu quero fazer coisas que me dão prazer. Que me acrescentem como pessoa, como profissional. Aliás, essa quarentena tem sido produtiva. Porque no começo eu fiquei, eu fiquei assim, bem triste. Eu tava mais quieta. Bem triste, assim, pensando em tudo que as pessoas estavam passando e o que elas ainda iam passar. E eu me recolhi ali naquele momento e falei assim, opa. Aí fiquei uma semana, uns dez dias desse jeito. Falei, não, não, não. Vamos lá. Vamos produzir. Vamos. Deixa eu passar também para as pessoas o que eu penso desse momento. Deixa eu ver como é que eu posso ajudar. Então, entrei em campanhas incríveis, assim. Muitas campanhas em São Paulo também para ajudar o pessoal. E uma coisa que eu falo para vocês. Quando a gente acha que a gente ajuda o outro, às vezes a gente se ajuda muito mais. Então, é tão gratificante quando você vai lá e compra uma cesta básica. Entrega para uma família. Você pensa o que você mudou naquele momento na vida daquela família. Como você fez diferença na vida daquela família. Então, é muito gratificante. Não só para a família, mas muito para a gente. Então, quem puder, pessoal, doar, procurar saber quem está precisando. Às vezes, seu vizinho está precisando. Às vezes, uma pessoa que você conhece que está, de repente, com vergonha de pedir uma ajuda. Ligar, perguntar se está tudo ok. É muito importante nesse momento. Muito, muito importante. A gente pensar no outro, no próximo. E isso me ajudou bastante, assim. E eu digo produtiva também, porque eu entrei de cabeça nas minhas aulas de piano, de canto, de violão, de inglês. E, nossa, a gente tem que fazer, às vezes, do limão à limonada, né? Bom, a Evelyn. Teve alguma cena que aconteceu algo de verdade? Alguma cena que aconteceu algo de verdade? Ai, gente, era muita coisa que acontecia, mas aconteceu faz tanto tempo. Nossa, era... Sei lá, às vezes não era para pular na piscina na hora que a câmera não estava gravando, era ensaio. A pessoa foi lá e pulou na piscina. Aí teve que o elenco inteiro parar e esperar para secar o cabelo da menina. Para a menina voltar a fazer a cena. Ah, eu, gente, direto, aconteceu alguma coisa. Quando eu fui fazer aquela baleia, quando a Yasmin investiu de baleia, era areia ainda, assim, a areia entrava na fantasia da baleia. E eu saí de lá inteira de areia. E a areia não estava com cheiro gostoso. Meu pai, amado, deve ter tomado uns três banhos de álcool. De tanto que aquela areia estava estranha. E eu rolava na areia. A Blue Spencer era engraçadíssima. Muita coisa aconteceu. Várias vezes que eu fui comer bolo em cena com o Peralta, com o Jonatas, eu engasgava muito feio com as cenas de comida, gente. Mas muito, assim, era eu comer um bolo, eu tinha que falar. E a Yasmin falava muito rápido. Era eu comer um bolo, eu me engasgava. E aí tinha que parar a cena porque eu engasgava. E quando eu engasgo, aquela que levanta a mão e bate nas costas da gente. E eu chorava, aí saia cílios, saia maquiagem, escorria. Porque eu engasgava mesmo. E o Jonatas chorando de rir. Aí tinha que parar a cena. Então, coisas que aconteciam e que acontecem em cena normal. Bom, a Evelyn pergunta também qual foi a cena que eu mais gostei de fazer. Eu acho que foi a Blue Spencer. Eu gostei muito de fazer a Blue Spencer. Porque foi desafiadora, assim. Que eu demorei muito pra encontrar o jeito de falar. Da fala da personagem. Então, eu ficava testando mil coisas. E ela estava muito parecida com a Yasmin. Aí eu, gente, a Blue Spencer passou o quê? Tem umas duas semanas, né? Eu, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa mulher, gente? Aí eu comecei a fazer uma cara, assim. Hello, Peralta. What are you doing here, Peralta? Eu gostar muito de você. E eu ficava rindo de sozinha. E eu e o Jonatas, a gente rolava de rir da Blue Spencer. Era muito bom. Então, foi desafiador. Porque eu gravava um lado. E aí tinha uma pessoa só vestida com a peruca. E aí depois eu trocava. Ia lá e vestia de Blue Spencer. E fazia todo o lado da Blue Spencer. Então, era muito legal. Eu amei fazer esse pedaço. Você está assistindo o Pedro Ferreira? Você está assistindo a reprise da temporada no Viva? Muito! Eu assisto. Eu filmo. Eu mando pra todo mundo. Eu posto. Eu amo, gente. Eu me divirto. Foi, assim, um elenco muito especial. Uma temporada muito especial, né? A Rebeca. Finato. Você vai ficar com o Peralta no final de uma alhação? Ela é novinha aqui na foto. Olha. Yasmin fica com o Peralta. E na próxima temporada tem a casa da Yasmin e do Peralta. Porque eles se casam. Então, eu acho também a próxima temporada. Que foi com a Luiz Cardoso. Eu acho ela muito especial também. Muito legal. Muito divertida. Porque tinha o núcleo ali da Yasmin e do Peralta. Então, era demais gravar em casa. Fazer as cenas em casa. E ter uma sequência de histórias. Era muito legal. O Pedro Ferreira. Como foi ganhar o prêmio Melhores do Ano como melhor atriz interpretando a Yasmin? Foi simplesmente uma das melhores coisas na minha vida. Melhor sensação. Melhor sentimento. Eu tava concorrendo na época com a Larissa Maciel. Que fez Maísa. E com a Emanuele Araújo. Que tinha feito um personagem super legal na TV também. Mas aí vai aquele negócio assim. Do sentimento. De falar. Eu quero. Eu desejo ganhar. Eu quero ganhar muito esse prêmio. Isso é muito especial pra mim. Eu não acredito que eu tô concorrendo a esse prêmio. Eu não acredito que eu vou pro Faustão no Melhores do Ano. Sabe? Meu Deus do céu. Se eu ganhar ainda. Nossa. Acho que eu fico louca. E foi o que aconteceu. Eu ganhei. Eu acho que eu fiquei louca. Assim. Eu não acreditava. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E muito gratificante, né? Por isso que eu falo que foi uma personagem que me trouxe... Que me trouxe só alegrias. Bom. Tem várias perguntas aqui. Mas que eu acho que eu respondi na minha falação toda. Tem o D-MOMI-01. Mari. Como era o ritmo das gravações de malhação? Intenso. Muito intenso. A gente gravava de segunda a sábado. O dia inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. E ainda estudava de manhã, né? Que eu falei pra vocês. Que a gente ainda tinha as aulas de manhã. Ai, aqui o branco, Marcos Paulo. Tem gíria desgreta no Barra Beat. Ai, um beijo pra você. Era tanta coisa. E eles falavam pra mim, meus amigos, meias de vida pessoal. Eles falavam. Mariana, fala tal coisa. Fala que eu tô que nem rádio velho. Tô nem ligando. Aí eu ia lá e colocava. Aí o branco falava. Fala desgreta. Desgreta. Aí eu, é desgreta. Toda hora pro Peralta. Tinha umas coisas que nem o diretor entendia que a gente tava falando. E eu quero aproveitar também. Pra agradecer muito, 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 muito. O Ricardo Oditon. O Mário Márcio Bandarra. O Leonardo Nogueira. A Paola Paul. O Luiz Pilar. Porque o Luiz Henrique Rios. Que eu chamava ele de primo. Porque foram meus diretores muito, muito queridos. E a gente fez realmente uma equipe assim maravilhosa. E a gente fazia tudo junto. E aí a gente tinha os câmeras. Que a gente sempre foi... Quando eu falo a gente, era o elenco inteiro. Mas muito. A gente tinha uma amizade muito grande. Ia todo mundo pra casa. Fazia churrasco na casa do Saramago. Que mora no meu coração. Que foi nosso câmera também. O Ricardinho. O Pedrinho. Ai, era muito bom. Muito, muito bom. Muito feliz. Com toda a equipe de maquiagens. De maquiagem da Mary Help. Muita gente. Muita gente que... E as meninas que vestiam a gente. Da Helena. Então era assim. Era uma família que você vê. Tem quanto tempo. E essas pessoas, elas participam ainda da minha vida. E eu da vida delas. E a gente tem uma ligação muito forte. Uma coisa muito gostosa mesmo. E que foi... Que vai ficar pra sempre assim. No meu coração. No meu pensamento. E pessoal. Daqui a pouco eu já vou encerrar com vocês. Tô vendo aqui todo mundo. Que tá falando. Um beijo grande pra todo mundo que participou da nossa live. Agradecer muito o Viva. Por essa oportunidade de falar aqui com vocês. Agradecer por vocês reprisarem Malhação. Quando eu fiquei sabendo que ia reprisar. O lequinho me contou que ia reprisar Malhação. Eu fiquei louca. Agradecer aos meus fãs também. Que tão comigo desde a época de Malhação. E tão todos aqui também. Participando com a gente. E dizer... Que esse momento que a gente precisa estar em casa. Quem pode estar em casa. Esse momento. Use esse momento a seu favor. Sempre. Todos os momentos da vida. A gente precisa usar a nosso favor. Faça alguma coisa por você. Se descubra mais como pessoa. Cuide da sua parte espiritual. Faça planos. Não deixa nunca de fazer planos. De sonhar. De pensar assim. Ai, quando isso tudo acabar. Eu vou fazer tal coisa. Planeje, sonhe. Tenha esse sentimento. De que aquilo que você deseja vai acontecer. Porque assim acontece. Se você acordar triste num dia. Respeite o seu momento também. Mas... Tenta tomar um banho e falar. Calma. Eu estou aqui. E eu estou vivo. E é isso que importa. E eu tenho a oportunidade. De passar por esse momento. De evoluir com esse momento. O mais importante é a gente ter o privilégio de viver. Os problemas. As questões. Elas sempre vão existir. As pedras do caminho. Sempre vão existir também. Mas a maneira como a gente conduz a nossa vida. É que nos diferencia. De uma pessoa pra outra. O jeito de viver. O jeito de pensar. Então seja grato por estar aqui. Por estar vivo. E pela oportunidade. De presenciar essa grande mudança. Que a gente está tendo. Para o bem. Que eu sempre tento pensar dessa forma. Tudo vem pro nosso bem. Tudo vem pra nossa evolução. E nunca esquecer de olhar pra aqueles que estão precisando. Nunca esquecer de fazer uma oração. Pra aqueles que mais sofrem nesse momento. E olhar com muito carinho pra essas pessoas. E tentar sempre fazer a sua parte. Um beijo muito grande pra vocês. Jesus apaga a luz. Gente eu mexo tanto nesse cabelo. E meu cabelo crescer. E está sem corte. Não dá pra coisar o cabelo. Aí eu tento fazer escova virando o trem pra dentro. Ele não vira. Aí eu fico futucando nele. Bom. Ó gostei dele assim. Vou encerrar desse jeito. Um beijo grande pra vocês do canal Viva. Assista uma alhação. Porque tá lindo demais. E sinta o meu abraço. O meu beijo. O meu carinho por todos vocês. Um beijo. Muito, 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 muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.